A Vanessa é mineira de Nova Belém, cliente antiga da 44. Por conta da pandemia, precisou suspender as viagens e só há alguns meses voltou a frequentar a região. Uns três meses, mais ou menos, que eu voltei a viajar de novamente. Que deu uma maneirada na pandemia e eu voltei a viajar. Assim como Vanessa, outros compradores que já estavam acostumados a frequentar a 44, aos poucos vão voltando. Afinal, as expectativas são as melhores. Até final do ano ainda venho mais uma ou duas vezes. Há três meses do Natal, o comércio já está se preparando para uma das melhores épocas para vender. O aumento no número de caravanas anima os lojistas. Se a gente fazer um comparativo com o ano passado, que foi muito ruim, né? Tivemos uma queda muito forte no volume de gente que circula aqui na 44. A gente pode sim se alegrar que eu acho que esse ano será positivo em relação ao ano anterior. Antes da pandemia, a região recebia em média 700 caravanas de turistas por mês. Pessoas vindas de vários lugares do país. E o melhor, dispostas a gastar. Mas o economista aconselha que as expectativas de vendas sejam moderadas. Apesar de toda a retomada, vacinação em andamento, a economia do país não anda muito bem. A inflação está muito alta, a energia, a carne, a gasolina. Então acaba que a renda que as pessoas antes tinham para poder consumir na 44, agora são colocadas para pagar nesses aumentos que estão tendo. A associação prevê um aumento de fluxo de pessoas a partir de outubro. Estamos esperando uma região mais organizada para esse final de ano, sem obra e tudo acontecendo para melhorar ainda mais essas vendas dos lojistas de toda a região da 44. A Aline já se prepara para receber os clientes. Esse mês já está sendo bom demais a conta, então a gente está bem animado para esse ano. A Isabela também mantém o otimismo. As expectativas são as mais otimistas possíveis. Preparados nós estamos. Vamos lá. Obrigado.